As vezes eu olho pra minha life, até nem sei se eu mereço Mas a caminhada é longa, velho agarra bem um terço Uns se incomodam com a verdade, eu ponho a minha life nos vestes O people paga pra nos ver, mas essa life não tem preço Não, 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 não tem Não, 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 não tem Tô na estrada com o negócio, tá comigo desde o começo Pagam pra nos ver, mas essa life não tem preço Não, 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 não tem Não, 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 não tem E aqueles que tão na PEC, eu hoje vos agradeço Pagam pra nos ver, mas essa life não tem preço Não, 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 não tem Não, 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 não tem Obrigado família, vocês são os melhores Obrigado por tais desse lado Dás a força que um gajo precisa Obrigado por tudo, mano, nega Graças a ti melhorei a minha vida Nessa corrida para ajudar os meus Sei que consigo, é só te fé em Deus Depois da batalha eu exigo o troféu E esse troféu é só memo para os meus Nigas e ciças que tão sempre lá Motiva um gajo pra nunca parar Na verdade, maniga, não vamos parar Esse love não tem preço, não tem como pagar Sinto que o dia já tá mais perto Não interessa o spot onde estás Presente ou não, obrigado por tais Por consumir, esgustar e mostrar Era uma vez quatro putos Nas ruas da linha decidiram juntar e abrir A própria cozinha pra distribuírem suas realidades Em forma de rimas Era a noite toda no mic e de dia na esquina Mas graças ao vosso apoio Mudamos a nossa rotina Hoje eu passo pela esquina O lado todo onde não pima Então família eu agradeço Essa life não tem preço Eu tranco sempre a porta de casa Porque não sei se regresso E eu começo o dia a olhar pro puto Que ela não peço É aí que eu penso É aí que eu rezo É aí que eu confesso No fundo eu sei que não mereço Mas Deus deu e agradece Os meus niggas juntos Isso é que é sucesso E essa morte não tem preço Às vezes parece um sonho Ou tô com a cabeça na lua Mas é o vosso love e suporte que me descontinua Com um engine no stand Pra comprar um jeep parece uma grua Digo a cota do stand Põe o recibo em nome das ruas Às vezes eu olho pra minha life Até nem sei se eu mereço Mas a caminhada é longa Velha agarra-me um teço Os incomodam com a verdade Eu ponho a minha life nos versos E essa life não tem preço Não, 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 não tem Não, 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 não tem Com a estrada, com o nigga Tá comigo desde o começo Pagam pra nos ver Mas essa life não tem preço Não, 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 não tem Não, 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 não tem E o pipoco tá na pé Que eu hoje vos agradeço Vocês pagam pra nos ver Mas essa life não tem preço